Olá, muito boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o executivo Gustavo Werneck, presidente da Gerdau, fundada há mais de 120 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que virou a maior produtora de aço do Brasil e uma das maiores empresas do país, com 36 mil profissionais e criada inicialmente para ser uma fábrica de pregos. Hoje é uma das maiores siderúrgicas do mundo. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. O Show Business de hoje vai falar com o CEO da maior produtora de aço do Brasil, a Gerdau. A multinacional é uma das líderes mundiais em siderurgia no mundo e emprega 36 mil profissionais, entre diretos e indiretos. Gustavo Werneck é CEO da Gerdau desde 2018 e membro do Conselho de Administração. O executivo é a primeira pessoa de fora da família Gerdau a liderar a empresa. Gustavo Werneck, muito obrigado pela presença em nossos estúdios. Gustavo, a Gerdau lida com todos os setores da economia produtiva. Qual é o setor que está mais pujante no momento? Ou não temos nenhum setor hoje no Brasil pujante em 2024? Bom, Bruno, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo. E para nós, uma empresa que completou recentemente 123 anos de história, é uma oportunidade que a gente tem aqui contigo de contar um pouco dessas histórias. Ao longo desses 123 anos, tivemos acertos, tivemos erros. Talvez muitas dessas histórias possam ser compartilhadas e sirvam de inspiração para alguém. Então, participar aqui é a capacidade que vocês têm de contar essas histórias, de promover essas narrativas. Então, motivo de muita alegria e agradeço novamente e parabenizo por esse programa incrível. Mas a Gerdau está, de fato, presente em todos os setores da economia. O aço é o produto mais importante da sociedade, mais importante do mundo. A gente não teria chegado até aqui se não fosse o aço. Ele vai continuar ao longo da história sendo esse produto tão relevante. Então, para nós, a gente está presente na construção civil, infraestrutura, nos prédios, nos automóveis, nos aviões, na agricultura, nos hospitais. Então, a gente está presente em toda a sociedade. E, nesse momento, a gente está enfrentando um cenário, eu diria, menos pujante em todos esses segmentos. Embora, quando a gente olha para frente, a gente vê uma perspectiva positiva, já ao longo de 2024, para que esses setores tenham uma retomada. Mas a maior preocupação nossa, nesse momento, não é nem essa demanda ou a pujança dos setores. Nós estamos enfrentando um momento onde a gente tem tido uma penetração muito forte de aço de outros países, aço subsidiado, aço que não é produzido ou comercializado, seguindo as regras da Organização Mundial do Comércio. Então, a competição desleal, nesse momento, que está dificultando a gente continuar atendendo o mercado brasileiro, como a gente sempre fez. Você está falando isso por conta da concorrência chinesa, né? A gente tem que explicar aí para o nosso espectador, o nosso ouvinte, que ano passado foram importados 5 milhões de toneladas de aço. Mais de 90% veio da China. É isso, né? Exatamente. Da China e alguns outros produtores, especialmente na Ásia, o que está acontecendo é que a China, ela passa, nesse momento, por um período de transição, nos fundamentos da sua economia. E, durante essa transição, a China tem colocado uma capacidade adicional de exportação muito grande. E esse aço é um aço que entra em países como o nosso a preço menor do que o custo de produção na China. Então, existe um subsídio do governo que faz com que esse aço tenha uma penetração naqueles países que não colocaram algum tipo de defesa comercial que prejudica, de uma maneira muito intensa, aqueles produtores locais. Então, nós não somos contra a competição. A gente sempre ouve penetração de aço importado no Brasil. O que a gente quer é uma competição justa, uma competição isonômica, uma competição que ela esteja alinhada àquilo que a Organização Mundial do Comércio predisse. Então, para nós, é só criar um ambiente onde essa competição, ela, de fato, ela possa ser isonômica e leal. Hoje, o maior mercado da Gerdau está aonde? É mercado local? É América do Norte? É Estados Unidos? Isso é incrível, porque durante os 123 anos da Gerdau, nos dois últimos anos, a operação nossa da América do Norte, ela ficou maior do que a operação do Brasil. Isso é uma coisa que a gente nunca pensou anteriormente. E um dos grandes motivos disso, ele reside exatamente nessa penetração que a gente não imaginava que um dia aconteceria, de tanto aço importado da Ásia e da China. Então, nesse momento da nossa história, nos dois últimos anos, Estados Unidos, a América do Norte, é o maior mercado que a gente tem. Muito mais do que o mercado local aqui brasileiro. A gente tem aqui no Brasil uma gama de produtos, uma penetração em todos os segmentos da economia que a gente não tem na América do Norte. Então, era um negócio impensado para nós. Mas, em função desses dois últimos anos, da economia norte-americana muito sólida, muito pujante, a operação nossa da América do Norte, ela ficou maior em termos de geração de resultados financeiros do que a nossa operação no Brasil. Mas, em curto, médio prazo, você tem uma previsão, uma projeção de uma alteração de quadro, por exemplo, de voltar o Brasil a ser o maior mercado de vocês? Isso pode ser de forma muito rápida. Se o governo brasileiro compreender com mais, eu diria, intensidade, implantar medidas para fazer com que essa competição seja mais justa, seja mais isonômica, isso de um prazo muito curto, a gente pode retomar nossa capacidade produtiva no Brasil e podemos, em poucos meses, voltar a ter a nossa operação no Brasil, gerando mais resultados do que a nossa operação na América do Norte. Esse aço que a gente está falando, esse aço importado, principalmente o da China, desse número que eu falei aí, ele não é taxado? O governo vai taxar de alguma forma? Isso tem sido o nosso grande debate. Quando a gente observa essa situação no mundo atual, 27 países da União Europeia, Estados Unidos, México, eles colocaram nos últimos meses a defesa comercial para que os produtores locais possam competir de forma mais justa com esse aço que entra importado. Então, o nosso debate, junto ao governo federal, que a gente se inspire e veja esses mecanismos que foram implantados por esse país e a gente possa fazer o mesmo aqui no Brasil. Você falou, inicialmente, quando abriu o programa, sobre os 123 anos da Gerdau, uma empresa centenária, e você está lá há 20 anos, é isso? Há 20 anos. Exatamente. Desde 2018, no cargo principal lá, como CEO, e você está há 20 anos na empresa. Como é, como se manter, como você, como uma empresa consegue manter a relevância em tanto tempo? Isso é um grande desafio para nós e tem sido, porque existem poucas empresas no mundo que completaram 123 anos de história. Então, para nós, a gente sempre olha essas empresas como inspiração e, ao mesmo tempo, a gente tira o aprendizado daquelas empresas que ficaram pelo caminho. Então, para nós, assim, essa humildade de entender que o que nós fizemos até então não é suficiente para garantir nosso futuro. A gente está diariamente se questionando o que a gente pode fazer melhor, como é que a gente pode servir melhor nossos clientes, como é que a gente pode focar mais nas pessoas. Isso é uma reflexão, um debate contínuo que a gente tem. E começou como uma fábrica de pregos, é isso? Exatamente. Nós começamos... Em Porto Alegre. No dia 16 de janeiro de 1901, como uma pequena fábrica de pregos em Porto Alegre. E virou essa... É uma das primeiras multinacionais brasileiras e virou essa potência, que é uma das principais no mundo, no setor de siderurgia. Exatamente. E, para nós, essa relevância que a gente construiu ao longo dos anos, ela passou por um entendimento de que o mais importante para nós são as nossas pessoas. As pessoas, para nós, não somente as nossas colaboradoras e colaboradores, mas os nossos clientes, os nossos parceiros, as comunidades onde a gente atua. Então, de forma simples, o que fez a diferença para nós ao longo da nossa história foram as pessoas. São as pessoas, mas dentro dessas pessoas, esses milhares de profissionais que trabalham dentro da organização, tem uma cultura, né? Qual que é a cultura da Gerdau? A cultura da Gerdau exatamente é essa construída nas pessoas, né? A gente entende que a gente deve, ao longo do tempo e cada vez mais, a gente valorizar essas pessoas, a gente entender essas pessoas, a gente criar valor para as pessoas, ao mesmo tempo que a gente cria um ambiente onde essas pessoas possam ser quem elas são, elas possam se expressar livremente, elas possam colocar o seu potencial criativo. Então, cada vez mais, a gente entende que um dos grandes diferenciais que as empresas precisam ter no futuro é a capacidade de utilizar todo esse potencial criativo e ilimitado que o ser humano tem. Falando em profissional, esse mundo aí, esse exército de 36 mil profissionais que tem no universo Gerdau, um dos seus profissionais resolveu fazer uma pergunta para você e a gente vai acompanhar agora aqui no telão do Show Business. Eu não sei qual que é a localidade, se é no Rio Grande do Sul, se é em São Paulo, mas tem essa pergunta para você. Olá, Gustavo, sou a Thaís, trabalho na Redução 1 da Unidade de Ouro Branco. Para você, o que é ser uma boa liderança? Bom, que legal, assim. Primeiro, agradecer a Thaís pela pergunta e, Bruno, muito feliz, assim, de ver que há um sonho de muitos anos de ver as mulheres ocupando as posições que elas merecem num segmento industrial. Isso é um sonho sendo realizado, porque durante muito tempo o segmento industrial foi visto como um setor masculino, né? Quase na totalidade ali. E esse crescimento, assim, das mulheres ocupando posições no ambiente industrial, acho que um grande sonho, um grande exemplo. Então, eu queria também agradecer e parabenizar a Thaís aí pela carreira que ela tem tido com a gente, né? E tem contribuído muito na nossa usina de Ouro Branco em Minas Gerais. Mas, respondendo a pergunta, tem que responder a pergunta do... a liderança aí. O que é ser um bom líder? Não poderia, antes de responder a pergunta, agradecer, até porque a pergunta da Thaís tem muito a ver com esse tema de pessoas também. Em primeiro lugar, quando ela pergunta o que é uma liderança de sucesso, acho que a gente precisa definir o que é a minha crença com relação a um líder. O que é um líder? Eu tenho uma definição de muitos anos que a pessoa se torna líder quando ela para de tomar decisões e passa a fazer escolhas. A partir desse momento que ela tem condição de fazer escolhas, ela passa a ser um líder. E o líder de sucesso para mim é aquele líder que coloca as pessoas de fato à frente de tudo. Aquele líder que compreende com profundidade quem são as pessoas que trabalham com ele, que criam valor para essas pessoas, que motivam e incentivam essas pessoas a ser quem elas são, a colocar esse potencial criativo e conseguem construir valor para essas pessoas através de tudo que a empresa tem. Mas também os seus clientes, essas comunidades, todos aqueles públicos com os quais a gente se relaciona. Então, para mim, uma liderança de sucesso é aquela liderança que de fato olha e coloca as pessoas na frente e no centro de tudo. E sabe delegar, é isso? A delegar faz parte de uma criação, desenvolvimento de potencial para as empresas. Mas não é um negócio fácil de fazer. Porque a delegação passa, em primeiro lugar, por um negócio chamado ego. Você tem que reduzir o seu ego entender que tu deveria ter sempre pessoas que são melhores do que você, delegar, dar autonomia para essas pessoas, dar espaço para que essas pessoas cresçam. E aí a mágica do desempenho organizacional começa a acontecer. Bom, e nesses 123 anos de história, foi uma tremenda de uma responsabilidade para você mesmo como profissional ter sido o escolhido pela família Gerdau de ser o primeiro CEO, o primeiro presidente da empresa, porque nessas várias décadas sempre teve alguém da família. Por que você acredita que você foi o escolhido? Em primeiro lugar, essa posição para mim é uma posição como qualquer outra que eu posso contribuir para a Gerdau. Então, não existe nenhum tipo de orgulho do sentido de ego. É uma posição que eu contribuo como qualquer outra colaboradora e colaborador para a Gerdau e para o seu futuro. Mas a Gerdau vem passando há alguns anos por uma profunda transformação cultural de cada vez mais colocar, como eu comentei, as pessoas à frente de tudo, de ter uma cultura que ela valorize todas aquelas pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, a escolha para essa posição ela veio nesse encontro de ser um grande embaixador, um grande guardião, um grande incentivador dessa cultura que a gente vem criando. Olha só, eu quero voltar ao início do nosso programa quando a gente falou sobre os vários setores, que você falou sobre o setor imobiliário, o setor automotivo, que talvez nenhum deles atualmente está pujante no Brasil. Isso pode mudar a curto prazo. Mas eu quero mostrar para a nossa audiência que a empresa ela já anunciou que ela projeta investir 12 bilhões de reais entre, esse número é entre 2021 e 2026 no país, sendo 5 bilhões de reais só no estado de Minas Gerais até 2026. Todos esses números que eu estou falando, todos esses investimentos, eles estão garantidos ou pode acontecer de alguma forma eles serem revistos com demanda de determinado setor, demanda de determinado estado ou mesmo demanda do país. ele pode ser revisto esses investimentos de vocês? Nesses 123 anos de história a gente aprendeu a importância da gente pensar no longo prazo. Então a gente acredita muito no Brasil no longo prazo. Então temos esses debates atualmente com o governo federal, como é que a gente pode criar essa condição de competitividade, mas a gente sempre olha o longo prazo e a gente continua acreditando muito no Brasil. Quando a gente, por exemplo, vê esses debates que sucederam a divulgação da nova indústria Brasil, a gente vê iniciativas como essa muito positivas. O que você achou em primeiro lugar do nova indústria Brasil? Eu chamo bastante positiva. Acho que ela traz a indústria de volta para o lugar que ela merece. Então esse debate do Brasil voltar a se industrializar, ele mostrar a perda que houve nos últimos anos da participação da indústria no PIB, ele começar a colocar elementos, alguns elementos que já existiram, outros novos, essa questão de priorizar por missões. Então a gente enxerga como muito positivo, embora ajustes precisam ser feitos, como qualquer empresa, como qualquer governo. Então a gente chegou de forma muito positiva esse anúncio porque ele traz de volta a indústria para o centro das decisões econômicas do Brasil. E por que teve essa queda nos últimos tempos na indústria brasileira? Não foi só o Brasil. Os países da América Latina, da América Central como um todo, com exceção doméstico, eles não priorizaram a indústria como deveria priorizar. Então um economismo em desenvolvimento como a nossa, ela não pode prescindir da indústria como grandes alavancas de crescimento. Não é à toa que a participação do setor de indústria de transformação como a nossa, ela saiu de mais de 20% do PIB há 30 anos atrás para próximo de 10. Muito pouco isso. e um setor que tem uma participação muito relevante na geração de impostos federais, no pagamento de fundos para a previdência do governo. Então não dá para prescindir desse setor. Então eu acho que coloca de volta a possibilidade de o país ter uma indústria forte. Isso vai criar condições econômicas muito importantes no futuro. Se a gente elencar os setores que a Gerdau atende, que são todos, mas assim, em ordem de... do que vocês atendem mesmo? Os principais são quais? Os principais setores são construção. Construção, imagina, em primeiro lugar, né? E o segundo, o setor industrial. Setor industrial também, clientes desde o setor automotivo, desde setores mais relevantes nessa transição energética como o setor de energias renováveis. Então essa gama de toda a indústria brasileira e a construção civil são os dois setores mais relevantes para nós. A gente recebe aqui presidentes de muitas empresas do setor automotivo. E o setor automotivo está passando por uma grande transformação em torno, indicando ali para a eletrificação, né? É uma coisa irreversível. Todo mundo, todas as montadoras praticamente, anunciando seus novos lançamentos de carros ou elétricos ou híbridos. Como é que vocês veem essa... Como é que está o setor automotivo na visão da maior produtora de aço? O setor automotivo, ele é muito relevante para a Gerdau. A gente não produz o aço para as carcaças dos veículos, mas os aços que estão em motor tradicional de combustão, para suspensão, para eixo de transmissão, que são aplicações muito nobres até do ponto de vista de segurança das famílias que dirigem um carro, esse aço é a Gerdau e a gente está presente ali. Então, uma tendência, essa questão da eletrificação, ela vai caminhar ao longo dos próximos anos para ela ser uma realidade cada vez maior, talvez não seja na velocidade que a gente imagina, nem no Brasil, nem no mundo, por algumas dificuldades ainda de grid, de infraestrutura, de tecnologia, de bateria, mas é um caminho sem volta. O que para nós tem sido muito significativo nos últimos anos é que essa transformação da indústria, ela tem exigido aços cada vez mais leves, aços cada vez mais puros, aços cada vez mais limpos, então a gente tem investido como a gente nunca investiu nos últimos anos em buscar tecnologias e aplicar tecnologias na produção do que nós chamamos de aços especiais para que esses aços possam sustentar esse crescimento. Então, a nossa Gerdau no Brasil, ela está absolutamente preparada olhando até o ano de 2030 para poder fornecer todos os aços que serão necessários para essa transição de produção de veículos elétricos e principalmente híbridos no Brasil. Pois é, até 2030 e pós-2030 já tem o planejamento, as ideias? O planejamento sempre olha a longo prazo, a gente está muito bem preparado para investir. À medida que essas coisas forem se concretizando, essa tendência ela fosse materializando, a gente fosse sentindo essa confiança de que a gente vai continuar tendo uma indústria automobilística muito forte no Brasil, a gente vai estar sempre investindo antes para a gente estar preparado para atender esse mercado que pode acontecer e pode crescer depois de 2030. Eu queria falar de inovação com você porque vocês têm uma área ali destinada, na verdade são algumas áreas ali de vocês que engloba esse tema aí de inovação. Vocês têm o Gerdau Next, o Gerdau Next é o quê? Eu acho que é um braço de novos negócios para a Gerdau. Como a gente entregar mais serviço para os nossos clientes, como a gente criar novas fontes de receita para a Gerdau tradicional. Então realmente é um braço de novos negócios. É de pesquisas? O que é ali? Só de pesquisa, mas um exemplo prático para todos entenderem. Ali dentro da Gerdau Next tem empresas que hoje estão muito focadas em modelos construtivos mais rápidos, mais limpos para atender o mercado nacional. Então a gente tem modelos de negócio hoje em que ao invés de ser feita a construção na obra, a gente faz a construção dentro de um galpão industrial, dentro de uma indústria e a gente já leva a construção pronta. Então a gente reduz prazos de obra de 18 meses e em alguns casos de 24 meses pra pouco mais de 3 meses. Então soluções como essa de desenvolver tecnologias pra indústria da construção elas estão dentro da Gerdau Next. O que é inovação pra você, Gustavo? A gente começou a inovação como área de inovação isolada da empresa, a gente aprendeu que isso não funciona, em algum momento a inovação virou transformação digital dentro da Gerdau. E você foi muito responsável, né? Você assumiu ali uma área de... Antes de você virar o CEO você cuidou ali de uma área tanto de tecnologia quanto de transformação digital, né? Quando eu voltei da Gerdau na Índia em 2015 aí eu assumi essa área de TI tradicional e transformação digital e a gente começou a criar as bases pra isso que a gente tá chamando agora de inovação e... Mas pra nós hoje a gente não chama nem mais transformação digital, chama transformação de negócio como a gente usa todo esse conhecimento que a gente adquiriu que tem no mundo pra gente poder melhorar o desempenho dos nossos negócios não só do ponto de vista de criação de valor econômico mas também de criação de valor pros nossos clientes de uma melhora significativa daquilo que de fato é importante pro nosso colaborador então um exemplo simples de entender é a segurança do trabalho pra nós assim a gente se assusta um pouco com as estatísticas de quantos acidentes de trabalho ainda acontecem no mundo então pra nós assim um grande sinal de respeito pelas pessoas é a gente criar condição pra que as nossas colaboradoras e colaboradores entrem pra trabalhar e voltem pras suas casas ainda com mais saúde do que tiveram então pra nós isso é um valor muito grande então a gente tem utilizado muito tecnologia muito transformação digital pra que a gente possa prever antecipadamente né algum risco e a gente pode atuar então ponto de vista também ambiental de segurança e toda a abrangência do ISD a transformação de negócio que veio da transformação digital e da inovação ela tem sido muito presente no nosso dia a dia você falou da experiência que você teve durante dois anos na Índia é isso? foi quanto tempo que você passou na Índia como diretor da empresa? o Gardal teve uma operação na Índia durante vários anos não tem mais mas de 2013 a 2015 eu morei na Índia pra trabalhar exatamente como é que foi a sua experiência na Índia? foi uma experiência eu diria das melhores da minha vida é mesmo então a Índia é um país bastante diferente do que nós estamos acostumados no mundo ocidental quando tu vai pra lá com teu espírito aberto pra aprender pra absorver novas culturas pra entender que não existe certo ou errado só existe o diferente o diferente faz com que todo mundo cresça com que tudo é muito melhor então foi experiência única de aprender uma cultura que é muito diferente da nossa mas são pessoas extraordinárias então sinto muita saudade daquele tempo que eu morei na Índia com a minha família você começou na Gerdau há 20 anos é isso? você tem quantos anos de Gerdau? exatamente 20 anos 20 anos você começou como que cargo que você tinha? sou engenheiro mecânico e comecei como um engenheiro tradicional engenheiro de investimentos de implantação de investimentos e dali com alguns anos a minha carreira foi pra um caminho completamente diferente do que a engenharia tradicional e você nem imaginava talvez é isso? não imaginava mas eu sonhava eu sempre tive essa questão de que as empresas tradicionais elas precisam ser mais humanizadas elas tem um potencial incrível das pessoas que ele não é utilizado no seu máximo potencial sempre tive um olhar muito humano pras organizações então foi questão de tempo de desenvolver essa minha perspectiva mais de pessoas mais humana saindo da área engenharia e tocando outros negócios o que que é determinante pra você contratar um profissional ou até promover internamente? puder resumir num único ponto assim eu chamo o brilho nos olhos aquela vontade de vencer aquela vontade de progredir aquela vontade de desenvolver novas pessoas aquela vontade de entregar um legado pra empresa e pra sociedade então quando tem esse brilho essa vontade pra mim é um elemento você consegue identificar rápido o cara que tem numa sala ali um brilho no olho? seria muita arrogância dizer que eu consigo mas eu nunca deleguei essa atribuição de selecionar pessoas eu nunca atribuí isso pra área de RH recursos humanos eu sempre fiz e aprendi e tive lá você gosta de gosto e tu vai aprendendo a conhecer mais as pessoas vai conhecer aprendendo a identificar esse brilho então eu sempre conduzi essa tarefa de selecionar pessoas por minha conta própria com o apoio do RH agora qual a característica de um profissional que você não contrata e internamente talvez até pode demitir olha acho que é muito forte dizer a característica que não contrato assim acho que cada pessoa tem o seu brilho cada pessoa tem o seu potencial eu quando entrevisto uma pessoa eu sou muito cuidadoso a ter certeza de que nós compreendemos aquele ser humano na sua integridade então um ponto assim que eu diria que precisa ser bastante olhado assim pessoa ela tem empatia e respeito o ser humano independente de onde vem é importante quem seja independente de quem seja ele respeita o próximo e o ser humano na sua integridade então isso pra mim é uma característica muito importante de que se não tem respeito pelas pessoas geralmente acho que não não trabalharia comigo imagino a gente tá falando de recrutamento de uma das maiores empresas do Brasil com milhares de profissionais eu quero falar do programa de treino de vocês porque o programa de treino de vocês é um dos mais disputados do país isso não é de agora já é muitos anos eu lembro até que na faculdade eu já lembrava da Gerdau lá como um dos um dos um dos um dos processos aí de recrutamento mais disputados mesmo do país hoje o que que vocês procuram nos jovens que se inscrevem no treino de vocês esses temas que eu já comentei anteriormente o brilho no olho né mas uma uma capacidade de entender o seu cliente né então durante muitos anos um programa de treino da Gerdau ele era o típico programa de buscar somente engenheiros de área técnica então pra nós hoje independe qual a área de formação independe da onde veio né se essa pessoa tiver uma capacidade de olhar o próximo olhar o seu cliente saber ouvir genuinamente entender como é que cria valor pro cliente pros outros públicos com os quais a gente se relaciona essa é uma pessoa que provavelmente vai trabalhar trabalhar na Gerdau e o último trainee de vocês foi muito disputado? foi um programa de 220 vagas de trainee com 40 mil candidatos o maior programa da Gerdau em termos de inscrições a gente está muito feliz assim que as pessoas com as quais a gente vem trabalhando desse programa tem trazido contribuições enormes pra organização mas você falando ainda desse programa e principalmente dos funcionários mais jovens eu quero falar um pouco até da geração mais jovem como é que você avalia essa nova geração jovem que chega no mercado de trabalho como é que é qual que é a tua visão deles? eu acho que tem muito talvez muito paradigma muito preconceito dessa questão geracional são pessoas incríveis que querem vencer que querem ser ouvidas que querem participar que querem contribuir eu acho que mais passa pelo papel nosso de líderes a gente se transformar e a gente poder acolher essas pessoas que nasceram num mundo diferente então exemplos plásticos do que a gente fez a gente não tem mais na Gerdau essas estruturas tradicionais de pirâmide a grande parte da organização ela está estruturada hoje pelo que o mercado chama de esteiras ou squads então são o que são essas esteiras? ao invés de termos as estruturas tradicionais com diretor com gerente com chefe nós temos pessoas que estão num grupo direcionadas a resolver determinado problema de negócio então naquele grupo as pessoas não tem hierarquia então se é um treinista um estagiário se é uma pessoa com muita experiência todos ali tem uma capacidade de contribuir agora para isso tu precisa criar um ambiente onde de fato a gente respeite todas as pessoas na sua integralidade então independe de quantos anos de experiência ela tem na Gerdau certamente essa pessoa viveu histórias ela foi em lugares que outras não foram ela viveu experiências diferentes imagina o potencial que cada uma dessas pessoas tem para contribuir para a gente resolver um dos desafios de negócio que a gente tem e a gente tem uma pergunta agora do nosso comentarista aqui da Jovem Pan o Luiz Felipe Dávila vamos ver o que o Dávila pergunta ao Gustavo Werneck da Gerdau Gustavo, tudo bem? Gustavo, minha pergunta para você é o seguinte o Movimento Brasil Competitivo publicou recentemente um estudo mostrando que o setor privado gasta 1,7 trilhão de reais por ano para se fazer negócio no Brasil entre essas enormes ineficiências estão a insegurança jurídica deficiência de infraestrutura pouco acesso ao crédito e os contenciosos tributário e trabalhista porque o setor privado no Brasil não está unido em torno da agenda da abertura comercial do aumento de produtividade e competitividade e de maior inserção do Brasil no mercado global muito obrigado bom Felipe obrigado pela pergunta e a pergunta é muito boa para talvez desmistificar alguns aspectos relativos a que o Felipe colocou em primeiro lugar a indústria brasileira ela defende muito a abertura a gente quer competir globalmente de igual para igual o Brasil tem uma capacidade de exportação que pode ajudar muito a economia só que a questão hoje é que o Brasil tem como o Felipe comentou o que se chama de custo Brasil esse custo Brasil que está sendo falado há muitos anos ele nunca tinha sido quantificado quanto é isso quanto vale isso o movimento Brasil competitivo ele fez um estudo muito detalhado para a primeira vez na história ele dá números para o custo Brasil então esses números que ele comentou são números muito significantes porque o custo Brasil hoje ele corresponde a 22% do PIB essa é a diferença entre o ambiente de fazer negócios baseado na OCDE e boas práticas mundiais e a ineficiência que o Brasil tem de fazer negócios então um exemplo prático que eu poderia te dar aqui Bruno e falar para o Felipe eu comentei que as operações da Gerdau no Brasil e nos Estados Unidos elas são de tamanhos muito parecidos e que os Estados Unidos passou no último ano o Brasil exatamente então a área tributária que é um dos grandes problemas eu tenho 122 pessoas hoje que trabalham na área tributária no Brasil eu tenho 3 nos Estados Unidos 3 então isso demonstra a complexidade que é o sistema tributário brasileiro então isso tira competitividade e como é que se abre o Brasil hoje sem nos criar a condição de competir de igual para igual então a questão de abertura comercial total ela sempre teve na pauta a questão que precisa ter um timing disso aí não pode fazer uma abertura total no Brasil sem resolver coisas como essa à medida que a reforma tributária fosse se concretizando que foi eliminando essas ineficiências do Brasil que for reduzindo esse custo do Brasil abertura pode acontecer com empresa como a nossa e a gente olha isso há muitos anos hoje a gente compete de igual para igual com qualquer grande produtor de aço no mundo então dos muros dentro dos muros das fronteiras de qualquer planta nossa no Brasil a gente compete de igual para igual o problema é que quando sai esse aço está pronto por todas essas questões que foram comentadas e tributos é uma delas a gente perde competitividade para exportar então a questão assim abertura comercial sim mas à medida que forem criando as condições de competitividade e o custo Brasil atrapalha demais demais mas e a consequência da reforma tributária a reforma tributária é um excelente ganho de longo prazo está claro que isso vai criar as condições de competir melhor só que a reforma tributária ela vai trazendo os benefícios ao longo do tempo então nossa questão de abertura é só não se fazer uma abertura abrupta porque se fizer ele acaba definitivamente com a indústria nacional então à medida que se forem criando alternativas para reduzir o custo Brasil e colocar uma condição de competitividade global as empresas brasileiras têm condição de sobra de competir então a questão é só o timing disso e você falou que dá para mudar e mudar rápido a questão até dos setores brasileiros da pujança de cada setor dá para mudar a curto prazo o que precisa? será que esse ano pode ser um grande ano? a gente tem eleições a gente tem eleições municipais no Brasil a gente tem eleições americanas você está confiante esse ano de 2024? diga-se de passagem se é um ano no mundo em que 50% da população vai estar em período eleitoral são vários países ao mesmo tempo então é uma grande transformação pela qual o mundo pode passar não é à toa que recentemente eu tive no Fórum Econômico Mundial em Davos um dos grandes debates foi a respeito de criar novamente um ambiente de confiança global onde possa se sentar na mesa todos os interlocutores e voltar a se falar então isso foi um dos temas centrais voltar a se falar voltar a se falar então é uma agenda em torno dos grandes problemas como o climático então esse foi um tema central então se espera que pós essas eleições que vão acontecer no mundo se crie um ambiente como a terminologia que foi usada em Davos de confiança de trust para que volte a ter um ambiente adequado para fazer negócio porque um dos principais problemas enfrentados hoje é a criação de emprego é a criação de novos postos de trabalho é a criação de renda então temas como esse são muito importantes é por isso que eu acredito que à medida que essas coisas forem se concretizando no Brasil e no mundo existe uma possibilidade grande para nós como companhia e outras grandes empresas brasileiras que podem exportar que podem competir de igual para igual então se o potencial que está aqui está presente no dia a dia e a hora que a gente combater essa competição desleal e a gente criar mais competitividade a nível Brasil para a gente poder exportar existe uma máquina incrível hoje no Brasil que ela está pronta para ser ligada para contribuir com a economia e a gente vai fazer parte disso porque essa é a nossa história ao longo de 123 anos nós somos uma empresa brasileira a gente ama estar aqui a gente é muito competitivo a gente tem um foco muito grande nas pessoas a gente tem uma contribuição muito diferenciada ao longo do tempo para criar valor para a sociedade então o que a gente pede dê oportunidade para a gente voltar a produzir dê oportunidade para a gente voltar a contribuir e a gente faz exatamente você falou de Davos foi falado lá de uma pergunta que eu sei a resposta foi falado lá de inteligência artificial como é que a inteligência artificial Gustavo impacta o setor que você está inserido esse foi um dos temas relevantes que eu participei de vários debates sobre isso a inteligência artificial já é uma realidade escutei várias pessoas dizendo que a inteligência artificial ela em termos de contribuição para a sociedade ela é maior do que a invenção da internet maior maior e os dois grandes debates que houve em Davos o primeiro é relacionado a regulação e o segundo relacionado a como preparar as pessoas que irão perder os seus empregos os seus postos de trabalho como preparar essas pessoas para terem novas profissões para terem uma reinserção no mercado de trabalho de quem é responsabilidade como isso vai ser feito então os dois grandes debates da inteligência artificial eles geraram em torno de regulação tem alguma resposta tem algum caminho já Gustavo como é que vai ser esse equilíbrio aí porque muitas funções vão ser talvez extintas até como repor as talvez outras funções que também serão criadas acho que nesse momento tem mais pergunta do que resposta mas o tema aparecendo agora vindo à tona ele vai possibilitar que essas respostas sejam encontradas porque eu olho no Brasil por exemplo em um tema que eu vivo muito no dia a dia e dentro da nova Gerdau da Gerdau com a nova cultura eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu no dia a dia da Gerdau que me faz ter tempo para envolver me envolver em temas como esse e contribuir por um lado eu vejo uma taxa de desemprego muito intensa em jovens entre 18 e 24 anos por outro lado eu vejo milhares de posições hoje abertas no Brasil em empresas de diversos segmentos buscando pessoas que possam trabalhar com tecnologia que possam trabalhar com dados então tem desafio do lado mas tem oportunidade do outro acho que empresas como a nossa que querem ser protagonistas na contribuição para a sociedade elas tem o papel de ser aglutinador entre buscar esses desafios buscar as oportunidades e fazer essas coisas conversarem então eu acredito muito que iniciativa privada que empresas como a Gerdau podem contribuir ainda mais para encontrar soluções para esses problemas que estão aparecendo atualmente na humanidade muito bem Gustavo Werneck da Gerdau Gustavo agora um lado bem pessoal você tem dois filhos quais são as maiores lições que você dá a eles tenho dois filhos a Mariana que está próxima de completar 15 anos o Lucas que recentemente completou 13 a maior lição adolescentes estão naquela fase como é que você define a doença deles fase incrível assim de de conhecimento de começar a contribuir o maior aprendizado que eu tive com eles assim é a gente ter capacidade de ouvi-los então eles têm já um conhecimento uma visão de mundo que é muito diferente da nossa então acho que a grande lição que eu adquiri nos últimos anos na medida que eles forem crescendo a gente tem que dedicar tempo de qualidade a gente tem que estar junto deles a gente tem que colocar nosso tempo talvez para educar mas também para aprender com eles então essa é uma grande lição que eu tive nos últimos anos e tenho dedicado muito tempo de qualidade com a cabeça muito aberta porque eu acho que eles podem contribuir muito para a minha transformação como líder e para a minha transformação como ser humano também muito bem nós estamos conversando com o Gustavo Werneck CEO da Gerdau maior produtora de aço do país a gente volta daqui a pouco e logo mais com mais um bloco com o Gustavo até já e nós voltamos com mais um bloco com essa entrevista com o Gustavo Werneck CEO da Gerdau Gustavo eu terminei o último bloco falando de lições que você passa para os seus dois filhos adolescentes qual é a maior lição que a família Gerdau essa família que fundou uma empresa com 123 anos de história uma empresa brasileira como você bem destacou e tem que ser destacado qual é a maior lição que você tira dessa família empreendedora uma lição de aprender um a ouvir o outro entender que muitas vezes se tem pontos de vista diferentes mas com a capacidade genuína de ouvir se consegue encontrar as melhores soluções para conduzir os negócios uma paixão incrível por seus negócios pelas pessoas pelos clientes uma família que sempre me inspirou e continua me inspirando e não é à toa que conseguiram construir uma empresa com essa longevidade eu tenho certeza de que com a cultura que a gente vem modernizando nos últimos anos a gente vai ter a alegria de completar muitos anos pela frente mantendo a humildade mantendo os pés no chão teve alguma frase que eles falaram no momento da sucessão porque o produto deles é claro que eles seguem como acionistas e eles estão no conselho de administração se seguem como acionistas e são membros do conselho de administração mas no momento da passagem de bastão teve alguma frase que você lembra que marcou talvez não uma frase específica mas desde o primeiro dia me deram muita autonomia para fazer as coisas então eles se colocaram num papel assim que estamos aqui para contribuir com você então naquele momento em que tomaram a decisão de fato eles me deram a autonomia para poder fazer a transformação que a gente precisava fazer então isso me marcou muito porque é muito comum em empresas que passam por transição como essa nomeiam um novo líder um novo CEO mas o controlador não sai de cena então eles assim me deram muita autonomia e continuam me suportando muito nas coisas que eu preciso escolher no dia a dia a gente falou muito no último bloco sobre essa dependência que nós temos nos últimos tempos da China em relação ao seu setor o setor ali siderúrgico como é que vocês tem acompanhado a desaceleração da economia chinesa olha o impacto da transição pela qual a China está passando ele é muito maior do que o nosso setor específico eu acho que é muito importante a sociedade muito importante as pessoas entenderem qual é o momento atual da China e qual é esse momento a China passou pelos últimos 30 anos por um momento onde o que mais fez relevância foi o crescimento econômico esse crescimento econômico da China ele foi baseado em três grandes pilares infraestrutura que correspondeu para os 50% do crescimento da China nos últimos anos o mercado imobiliário talvez uns 30% e exportação esses foram os três grandes pilares dos últimos anos da economia chinesa que trouxeram a China ao momento que ela está mas esses três pilares já estão deixando de existir então a infraestrutura na China ela está praticamente pronta tu vai numa cidade igual o Xangai quatro aeroportos não vai ser construído o quinto ou o sexto a infraestrutura ela está construída o mercado imobiliário embora haja oportunidades regionalmente ele está feito e a exportação a China não vai mais conseguir exportar commodities aço até pela questão de emissão de CO2 só que existe uma transição desses três grandes pilares para três novos pilares que vão sustentar a economia chinesa nos próximos anos o primeiro é um foco no consumo interno no mercado interno o segundo pilar é o que se chama de manufatura digital então produzir produtos de altíssimo valor agregado com altíssima tecnologia e o terceiro pilar é a economia verde veículos elétricos energia renovável muita energia solar a China colocou no último ano capacidade de energia solar em um ano maior do que os Estados Unidos tem então esses três grandes pilares que vão sustentar a economia chinesa só que tem uma transição enquanto essa transição não acabar a China vai continuar exportando muito porque é uma forma que ela tem de garantir empregos de garantir que continua tendo um crescimento do PIB até que esses três pilares se concretizem então essa decisão da China de continuar exportando essa situação que nós estamos enfrentando agora ela afeta não só o aço mas outros segmentos então entender que a China daqui a talvez a dez anos não esteja exportando mais isso vai acontecer só que tem um período de transição a gente precisa passar por ele empresas como a nossa setores como o nosso precisam nesse momento de medidas de governos como tem sido tomado em outros para criar as condições para que a indústria continue existindo no futuro quando mais a China não estiver presente a gente possa continuar ocupando o espaço que a gente sempre ocupou você falou muito do setor do setor mobiliário da China como é que ele está qual que é a real situação desse setor na China a gente acompanha muito de perto ele tem enfrentado dificuldades já há alguns anos a China tem tentado colocar medidas de curto prazo para tentar manter esse segmento como eu comentei ainda vivo até que essa transição aconteça mas não existe mais essa pujança como existia no passado isso faz com que esse aço que foi que é produzido e que foi consumido para construir tudo isso na China ele precisa encontrar um destino internacional para as pessoas que estão nos ouvindo Bruno terem uma ideia o Brasil anualmente ele consome em torno de 4 milhões de toneladas do vergalhão que é o aço mais básico o vergalhão para construção civil 4 milhões a China são 400 milhões de 4 no Brasil para todas as construções que a gente vê para 400 milhões não precisa mais de 400 milhões de vergalhão para onde isso vai aí vem novamente o que eu comentei esse aço vem procurar mercados um aço que é subsidiado pelo governo local e esse aço vai encontrar hoje no planeta locais onde não exista um mecanismo de proteger a indústria local contra essa competição desleal o Brasil nesse momento ele está aberto para isso esse aço tem penetrado então o nosso debate não é para fechar o Brasil não é para combater a abertura comercial é que a gente tem uma competição justa uma competição isonômica para que a gente possa nesse momento colocar o que a gente tem de melhor capacidade nossa de competitividade a indústria de aço ela não está ameaçada no Brasil ela está ameaçada absolutamente ameaçada porque esse aço que chega aqui a preço abaixo do custo de produção internacional o nosso da China ele tem penetrado aqui no Brasil e tem tirado o mercado nosso nós fechamos capacidade produtiva nós temos pessoas que a gente tem de alguma forma encontrado todas as alternativas possíveis e viáveis para que a gente não precise desligar essas pessoas então o impacto tem sido muito significativo então o nosso debate com o governo federal é que ele consiga colocar medidas de defesa comercial para que possa combater essa competição que ela não é justa não é isonômica e tem prejudicado muito as nossas operações no dia a dia aqui no Brasil de todo o setor de aço Gustavo a gente tem uma última pergunta de um colaborador seu de um profissional da sua empresa que resolveu fazer uma pergunta para você que legal Olá Gustavo eu sou Daniela da redução 1 aqui da unidade de ouro branco e eu gostaria de saber para você como o tema de segurança psicológica deve ser trabalhado dentro das empresas segurança psicológica e aí Gustavo primeiro fazer um agradecimento para a Daniela que está há muito tempo já com a gente lá na nossa usina de ouro branco esse é um tema eu diria Bruno ele é um tema relativamente novo esse tema acadêmico de segurança psicológica onde é que ele se encaixa nessa nessa busca contínua que eu tenho tido e que a Gerdau tem tido para a gente liberar todo esse potencial criativo das pessoas é muito comum que hoje no ambiente de trabalho geral as pessoas fiquem com muito medo de colocar suas opiniões porque elas são julgadas elas são criticadas pessoas mais jovens como a gente comentou que às vezes entram no programa de trainee e vão na reunião elas ficam acanhadas de levantar a sua mão e muitas pessoas assim que tem histórias incríveis me lembro recentemente eu participei de uma reunião uma jovem engenheira trainee ela tinha tido uma experiência incrível de trabalhar numa loja com o pai dela ela tinha uma visão de cliente que era desconcertante até para quem tinha mais experiência e muitas vezes essas pessoas que tem histórias incríveis que tem um potencial criativo incrível eles entram no debate eles não se sentem seguros ficam caladas ficam caladas várias experiências ali exatamente então imagina o potencial que as empresas perdem de conhecer seus clientes de conhecer seus desafios de buscar soluções para os grandes desafios porque as pessoas não se sentem confortáveis seguras de levantar a mão e expressar a opinião então esse conhecimento de segurança psicológica ele vem a um encontro de criar um ambiente onde as pessoas possam ser quem são colocar suas ideias colocar seus pensamentos sem medo de serem julgadas sem medo de serem mal avaliadas então esse é um conhecimento que a gente tem trazido alguns anos a Gerdau que tem permitido com que a gente encontrasse ou a gente encontre atualmente soluções que a gente nunca havia encontrado anteriormente para problemas complexos que estão aí no nosso dia a dia muito legal esse conceito é muito legal mesmo agora deixa eu falar de emissão de carbono porque o setor siderúrgico primeiro que tem aquela quase mística de ser um setor meio cinza e que emite muito carbono vocês tem um projeto muito ambicioso até 2050 zerar o carbono até 2050 nossa ambição até 2050 é a gente ser carbono neutro muito embora Bruno a nossa emissão pelo modelo de negócio que a Gerdau tem ela seja uma emissão de CO2 ou de carbono que seja abaixo da média mundial então a gente já vem ao longo dos anos criando modelos de negócio desenvolvendo modelos de negócio que são muito competitivos do ponto de vista de emissão de CO2 para a atmosfera na verdade eu queria que você explicasse até para a nossa audiência porque o produto de vocês é feito de reciclagem da sucata metálica não é? quase 80% da capacidade produtiva da Gerdau é feita através da reciclagem da sucata metálica a gente sempre enxergou isso como um modelo de economia circular muito sustentável mesmo antes de todo o debate de emissão mesmo antes do aquecimento global de ESD então esse modelo no qual a gente recolhe nas ruas aquela bicicleta velha aquele fogão que foi descartado a gente tem hoje no Brasil para vocês terem uma ideia um milhão de pessoas que vivem de reciclagem da catação das cooperativas um milhão de brasileiras e brasileiras que tiram o sustento diário através da reciclagem metálica então essas pessoas estão por aí recolhendo como eu comentei a bicicleta velha o fogão antigo a gente recolhe leva para as nossas plantas a gente funde esse material e produz novos produtos de aço porque o aço ele tem essa vantagem ele é infinitamente reciclável o aço que foi uma bicicleta ontem ele pode ser um pedaço de uma nave espacial amanhã então esse foi o modelo de negócio que a gente apostou durante muitos anos então a reciclagem da sucata ela permite uma emissão de CO2 para a atmosfera muito baixa comparativamente a emissão de uma produção tradicional de aço numa rota de minério de ferro de carvão metalúrgico então para nós tem sido um modelo de negócio muito vencedor e é um modelo que a gente acredita que vai cada vez mais crescer no mundo e à medida que novas tecnologias foram sendo incorporadas a gente vai transformar essa emissão que já é baixa num modelo de negócio onde a gente consiga produzir aço com emissão neutra então essa é a nossa ambição agora o projeto o plano de vocês é ambicioso vai ter para atingir essa meta de vocês vai ter mais produtos sendo reciclados como é que vocês vão alcançar isso? Então a reciclagem é interessante que à medida que a economia vai se desenvolvendo o país vai ficando mais rico mais sucata tem porque é muito comum em países como nós da América Latina a família às vezes vai utilizar uma geladeira durante 20 anos em economias mais maduras se troca equipamentos como esse em intervalos de tempo menores então é esperado que ao longo do tempo a quantidade de sucata a ser reciclada ela cresça a gente tem visto isso no Brasil então olha ao longo dos últimos anos o Brasil desenvolvendo a economia as famílias tendo mais poder aquisitivo mais poder de compra a sucata disponível para reciclagem ela tem crescido e assim que foi em países como Estados Unidos Europa então essa é uma tendência natural à medida que a economia dos países ela vai se desenvolvendo Gustavo ao longo de toda essa entrevista você me pareceu um cara muito tranquilo tranquilo ao falar todas as respostas e eu imagino tranquilo também na hora de você gerir uma empresa do porte da Gerdau alguma coisa te irrita isso não nada me irrita nada nada primeiro porque a irritação é uma coisa que eu controlo eu sempre falo mas você aprendeu a controlar ou ou desde moleque você já era um cara que nada te irritava não eu eu me desenvolvi muito eu aprendi muito eu sou uma uma característica de pessoa ao longo da minha história daquele que gosta de falar muito e ouvir pouco então a escola que eu mais frequentei nos últimos anos foi a escola do aprender a ouvir a gente tem empatia então isso se desenvolve não é simples pra mim não foi simples mas eu não deixo de frequentar um dia a escola do aprender a ouvir então essa tranquilidade de não irritar é uma coisa que eu aprendi a controlar então desde aprender meditação quando eu estive na na Índia eu faço artes marciais há muito tempo sou praticante de Karatê então fazendo os meus katas também tu aprende né a se concentrar a se controlar então eu aprendi a não me irritar porque coisas como essa tu tem um controle disso mas tu tem que colocar de fato energia pra tu resolver problemas como esse e a capacidade de ouvir é uma delas esse tu é de Minas Gerais ou é da onde? olha eu sou que lugar do Brasil? eu sou um brasileiro assim eu viajei tanto pela Gerdau eu tive tanta oportunidade de morar em cidades brasileiras ao longo dos últimos anos né fora as oportunidades que eu tive fora que eu fui acumulando um pouco assim das características regionais né então é o tu agora é o ai amanhã então acho que esse Brasil é tão incrível as pessoas são tão extraordinárias que um talvez uma dica assim uma coisa que eu aprendi na minha história assim não entenda a diferença como um problema né a diferença ela engrandece ela não diminui então quando a gente tem esse olhar de entender as pessoas entender a diferença como uma coisa incrível que pode te melhorar como líder como ser humano então eu sempre vi isso né então eu aprendi o tu aprendi o sotaque assim maravilhoso dos estados do nordeste a gente falou da minha família a Mariana muito orgulho dela ser uma pernambucana o Lucas muito orgulho dele ser baiano então o Brasil é um país incrível Pernambuco e Bahia Gustavo quem são as suas você falou muito agora sobre papel de liderança né de líder quem são as suas referências olha eu prefiro eu nunca gosto de dizer uma pessoa em si mas eu gosto do processo do método então assim eu sempre dediquei muito tempo com mentoria e coaching eu dedico muito tempo de buscar ajuda das pessoas que podem contribuir com a minha evolução então eu tenho mentores que são acadêmicos estrategistas tenho mentoria reversa onde jovens e pessoas de grupos subrepresentados me ajudam a compreender melhor como as coisas se passam no Brasil eu continuo tendo muito coaches para me ajudar naqueles temas que eu preciso evoluir como ser humano como líder como cidadão então eu continuo tendo um coach que me ensina a aprender a ouvir então eu foco muito mais no processo do que nos nomes eu acho que todo líder ele deveria dedicar tempo para procurar pessoas que podem ajudar a sermos seres humanos melhores e como é que você se imagina daqui a 10 anos você é um cara jovem né olha eu eu acredito que todo ser humano ele deveria pensar nas duas datas mais importantes que ele tem na sua vida isso eu aprendi há muitos anos assim que as duas datas mais importantes que a gente tem na nossa vida a primeira é o dia que a gente nasce e a segunda data é o dia que a gente descobre porque a gente veio a esse mundo o dia que tu descobre porque que tu veio a esse mundo isso é transformacional tu entende o teu papel as tuas contribuições o teu legado então eu não me preocupo muito onde eu vou estar eu preocupo muito assim de cada dia que eu estou em pé nesse planeta que legado que contribuição que eu possa deixar para as pessoas que eu posso deixar para a sociedade então isso que me move e por essa sua resposta você já descobriu não sei se faz muito tempo o seu papel no mundo descobriu meu papel no mundo esse papel ele se transforma diariamente mas ele sempre vai passar por olhar para o ser humano e fazer com que ele ser humano possa ter oportunidades possa ter uma vida melhor possa ter uma condição melhor do que ele tem hoje então as pessoas sempre no centro de tudo muito bem nós conversamos nesta edição do show business com Gustavo Werneck CEO da Gerdau uma das maiores empresas do país e líder tanto no país quanto no mundo uma das gigantes do setor de siderurgia no mundo obrigado pela presença Gustavo aqui no show business eu agradeço e parabéns pelo trabalho que que tem sido incrível e enorme prazer enorme alegria estar aqui com vocês e eu agradeço claro a sua audiência a sua confiança a gente volta na semana que vem até lá tchau tchau realização Jovem Pan News Tchau 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 Obrigado.